Foi lançada a campanha de prevenção de acidentes do trabalho para reduzir mortes, incapacitações e doenças ocupacionais. Neste ano, a meta é conscientizar que todo o país lucra quando o trabalhador recebe proteção, segurança e ações em prol da saúde. Juliana é engenheira civil e especialista em segurança do trabalho. Ela coordena o treinamento de empregados em canteiros de obra, lugares com grande risco de acidentes. Juliana quer ajudar a reduzir as ocorrências no setor. A construção civil tem diminuído o índice de acidentes de trabalho em função de tudo o que está sendo feito e implementado nas empresas para preservar a saúde e a segurança dos seus trabalhadores. Neste ano, o Brasil ganhou novas normas sobre segurança do trabalho e a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de 2022 pretende divulgar as mudanças implantadas pelo governo federal. O foco é o trabalho conjunto de patrões e empregados na identificação de perigos e avaliação de riscos para prevenir acidentes e doenças ocupacionais. A gente sabe que acidentes e doenças representam vidas perdidas, mutiladas, incapacitações, sofrimento a todos e custos para todos. Para os trabalhadores, o gerenciamento de risco, além de salvar vidas, aumenta a satisfação no trabalho, evita a redução de salários e as despesas médicas. E muitas vezes aquele risco, aquele perigo que está ali, ele não oferece, não tem cheiro e não tem cor. Por exemplo, energia elétrica. E ela pode vir no segundo tirar uma vida no trabalhador ou deixar uma grande sequela. Os empregadores também aprovam as novas regras trabalhistas. É algo que traz uma capacidade de integração entre todo o conhecimento técnico, toda a parte do processo produtivo e uma visão de gerenciamento. Isso é muito importante. Nós não temos vida de videogame, né? Pé de uma vem outra. É uma só.